Como ondas sonoras no rádio Nossa sintonia assim se criou Como o vento soprando de tarde Trazendo o perfume que me marcou Nosso romance vingou Você me adicionou E assim com o tempo passando Eu fui me afastando do que não faz bem Me joguei de cabeça na história Tirei da memória o que não me convém Aprendi que a vida nos dá Outra chance pra poder sorrir Se Deus escolheu pra me fazer feliz Pensa bem na proposta que eu fiz Eu tô apaixonado, não tem mais saída Acho bom a gente se casar de vez Eu tô assim, sei lá, pensando muito nisso E isso me faz bem O peito tá mais leve A mente tá em paz No coração eu vejo a luz dos olhos seus E quem me viu chorar Vai ver que eu tô feliz Se algo aconteceu Você não sabe o bem que você vê Como ondas sonoras no rádio Nossa sintonia assim se criou Como o vento soprando de tarde Trazendo o perfume que me marcou Nosso romance vingou Você me adicionou E assim com o tempo passando Eu fui me afastando do que não faz bem Me joguei de cabeça na história Tirei da memória o que não me convém Aprendi que a vida nos dá Outra chance pra poder sorrir Se Deus escolheu pra me fazer feliz Pensa bem na proposta que eu fiz Eu tô apaixonado, não tem mais saída Acho bom a gente se casar de vez Eu tô assim, sei lá, pensando muito nisso E isso me faz bem O peito tá mais leve O peito tá mais leve A mente tá em paz No coração eu vejo a luz dos olhos seus E quem me viu chorar Vai ver que eu tô feliz E quem me viu chorar Vai ver que eu tô feliz Que algo aconteceu Você não sabe o bem que você vê Acho bom a gente se casar de vez Tô assim, sei lá, pensando muito nisso Isso me faz bem No coração eu vejo a luz dos olhos seus E quem me viu chorar Vai ver que eu tô feliz Que algo aconteceu Você não sabe o bem que você vê